Seu de virada, manteve uma boa vantagem na liderança do Campeonato Paulista e a invencibilidade que estava indo embora, né, Vilarão? Estava indo embora, Linhares. Boa noite a você, Lino, amigos ligados no News. É aquele roteiro que a torcida do Corinthians, nós que acompanhamos futebol, a gente já está se acostumando nesse início de temporada. O Corinthians começa fazendo uma pressão muito grande, sobretudo quando joga em casa, mas apresenta aqueles mesmos problemas, seja no último passe de deixar o companheiro na cara do gol, seja na hora de finalizar. O Corinthians tem domínio de bola, mas não consegue transformar esse domínio de bola em um gol. A gente viu a cobrança do Alex, o Rodrigo Bragueto primeiro deu gol, jogadores do Catando Vence reclamaram da paradinha do Alex, o juiz mandou voltar o pênalti. Aí ele explicou depois para o Alex que mandou voltar por causa da invasão. Aí o Alex chutou a segunda cobrança na trave, teve invasão de novo, ele não mandou voltar. Quer dizer, qual foi o pensamento do árbitro ali, Vilaron? Eu acho que foi um pensamento confuso, não se encontrou direito ali, pouco convincente. O pênalti aconteceu, no meu entendimento o Alex não deu a paradinha, o pedido de retorno da cobrança foi errado, mas aparentemente aquele lance balançou um pouco o Corinthians, tirou um pouco da confiança. Tanto é que no segundo tempo o Tite falou que, não vou nem comentar o lance do gol do Catando Vence, mas a verdade é que o lance foi confuso, tudo bem, foi confuso, mas o Catando Vence voltou para o segundo tempo melhor do que o Corinthians. Nos 10 primeiros minutos de jogo na segunda etapa o Catando Vence foi para cima, pressionou o Corinthians, a gente até brincava. Parecia que o líder do campeonato, a equipe invicta, a Liz, era o Catando Vence. Gol contra do Alessandro, o gol aconteceu no começo do segundo tempo, uma jogada em que o Fábio Santos e o Alessandro se atrapalharam, o Dairo estava na jogada, mas o último toque foi do Alessandro. E o Catando Vence abria a pontagem fazendo um a zero, numa fase do jogo em que o Corinthians não estava bem, né, Vilaron? Não, não estava bem, a gente defendia até a mudança, substituições já no intervalo, porque o primeiro tempo do Corinthians realmente não foi bom, o Tite resolveu fazer essas mudanças aos poucos durante o segundo tempo. Primeiro ele entrou com o Elton para reforçar as jogadas mais dentro da área, os cruzamentos, depois tentou o Gilcinho, tentou o Douglas para dar mais movimentação ali na entrada da área, mas tudo em doses mais homeopáticas, Linhares. O Corinthians faltou um pouco mais de objetividade, de ousadia. É bem verdade, o Corinthians acertou quatro bolas na trave, fez pressão, mas não poderia ser diferente disso. Joga em casa, é o líder, o Catando Vence não está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista por acaso. É uma equipe frágil sim, só que o Corinthians cria muitos, boa parte dos problemas do Corinthians é criada por ele mesmo. Paulinho fez o primeiro gol do Corinthians, o gol de empate, depois de uma bola na trave do Liedson, o Liedson está tentando fazer um gol para sair daquele jejum que já dura algum tempo. Ele só fez um gol nesta temporada, foi no Amistoso lá em Londrina contra o Flamengo. O Paulinho empatou aos 30 minutos e aí o Corinthians foi pressão total e o Wallace virou atacante. O Corinthians tinha o seu zagueiro e ele fez a jogada de ponta direita. Foi, acabou saindo pela direita ali pelo Wallace, mas o Corinthians já estava naquele momento de abafa. Ninguém tinha a posição muito garantida ali, muito certa. Era todo mundo para cima, o Wallace acabou avançando bem pelo lado direito, fez o cruzamento.